Música 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 Feliz que estou Estou de vender Um lado aberto Em duas Chagas de amor De amor Música Música Vejo a mangança Que abri A fonte do amor Estou fazendo Sair Fundo Estou no Em descoxado Música Fundo Música E aí Mais belo que todos os homens Santo, Santo, Expo Feliz e brisando Esconde-me em ter um lado Aperto as tuas Chaves de amor De amor Vejo tesórios que noverão Seu corpo vem de amor E cobrirão meu coração Reposte-me de realidade Vejo tesórios Seu sepulcro Testemunha da ressurreição Quero ressuscitar também E encerrar-me dentro de ti Quero em ti mergulhar E encerrar-me na fé Na caixada Oh, belíssimo esposo Mais belo que todos os homens Santo, Santo, Expo Santo, Santo, Expo Feliz e brisando E esconde-me em ter um lado Aperto as tuas Chaves de amor De amor Aperto as tuas Aperto as tuas Aperto as tuas Chaves de amor Aperto as tuas 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 Amém.